A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, mais uma vez, em nome de Cristo, Alan Gomes, para mais um dia de clamor, nesta quinta-feira, aleluia, ministério, orai sem cessar. Pai do Senhor, meus irmãos, que é a irmã Carol, vamos estar orando neste momento, mais um dia, né, no ministério orai sem cessar, vamos estar intercedendo pela sua vida, e convidamos você a também estar orando conosco, vamos juntos estar buscando ao Senhor. Glória a Deus. Amados irmãos, em Colossenses capítulo 4, versículo 2, o apóstolo Paulo escreveu assim, Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Aleluia. Nós devemos perseverar na oração, porque nós sabemos que a oração é uma das chaves da vitória, é uma das chaves do milagre. Quando eu e você perseverar em oração, vigiando com ações de graça, dando graças a Deus, aleluia, no seu devido tempo, no tempo de Deus, Ele vai nos conceder aquilo que nós estamos pedindo, conforme a sua vontade, conforme a sua palavra, conforme a sua palavra, e Ele vai nos entregar a nossa benção, a nossa vitória. Mas o segredo é nós perseverar, e perseverar em oração. Glória a Deus. Então, diante desta palavra, eu convido você a orar conosco mais um dia, no Ministério Orais, sem cessar, todas as quinta-feira e aos domingos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos clamar nesse momento, vamos perseverar agora em oração, para que Deus, Ele venha usar de misericórdia, usar de bondade, e entregar o Seu milagre, a nossa benção, para nós. Vamos clamar neste momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus grande, Deus fiel, meu Deus, Nós pedimos a Ti o perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, ó Deus. Oh, Espírito Santo, aleluia. Venha neste exato momento, ouvir o nosso clamor. Venha neste momento, Pai, condenamos para a Tua presença. Pai, por nós, com gemidos e inespremíveis, Pai, oh, grande Deus. Tenha de misericórdia, Pai, orando, Pai, todas as quintas e aos domingos, Senhor. Oh, Pai, os dias que nós estamos aqui, Pai, recebendo pela nossa vida, Pai, pela vida dos nossos irmãos, das nossas irmãs, que tenhas acompanhado, Pai, aqui neste canal, Tu és grande, Tu és fiel, ó Pai, para entregar o Seu milagre, a Sua benção sobre a nossa vida, Pai. Meu Deus, ministério, orai sem cessar, nesta quinta-feira, Pai. Que está orando conosco, Senhor, neste momento, Pai. Oh, Deus, o Senhor possa, Pai, estar abençoando, livrando, Pai, a nossa casa. O Senhor venha abençoar mais uma vez a nossa oração. Oh, Espírito Santo, meu Deus, essa pessoa que ora conosco. Oh, Espírito Santo, a verdade. Essa pessoa, Pai, que neste exato momento, se encontra de joelhos dobrados. Sim, meu Deus, em nome de Jesus, visita, Pai, esta vida, neste momento, ouvindo esta oração. Em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus, Pai, receba, Pai, a nossa oração. O Senhor, para que o Senhor possa ouvir agora cada oração que está sendo elevada neste exato momento. Sobre a vida, Pai, que precisa de uma cura. As pessoas que estão nos hospitais, que estão no leito, Deus, a enfermidade. Precisando de um milagre, precisando de uma providência, precisando de uma cura, Senhor. Oh, Deus, tenha misericórdia, Pai, visita, Pai, em nome de Jesus, os diabéticos. Visita os hipertensos, Senhor, visita os cancerosos, Pai. Visita, Pai, em nome de Jesus Cristo, agora, Pai, toda a enfermidade do corpo, do sangue e dos ossos, Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, repreenda, Senhor, todo o mal, toda a infecção, Senhor, toda a dor, Pai, toda a enfermidade, repreenda, Pai, Toda a gastrite, toda a úlcera, Senhor, repreenda, todo o caroço, Pai, que possa desaparecer, Senhor, neste momento. Oh, Pai, qualquer lugar que esteja, Pai, que o Senhor possa colocar a sua mão, que o Senhor possa arrancar, se eu te mal, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Oh, Deus Santo, Deus de poder, Senhor, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder, Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, Oh, Deus, traga-se a procura, Pai, neste momento. Oh, Deus, Tu és santo, Tu és fiel, oh, Pai, visita, Pai, os leitos das UTIs, Senhor, neste momento. Oh, Pai, quantas vidas, Pai, que se encontram em tubadas, Senhor, quantas vidas, Senhor, que se encontra, Pai, no balão de oxigênio, meu Deus, que respira pelos aparelhos, Senhor, Oh, Deus Santo, Pai querido, as orações nos clamou, Oh, Pai, sobra para o Teu fome de vida, Senhor, nesta vida, neste momento. Oh, Senhor, venha conceder a vitória sobre o Seu lar, Sobre a Sua casa, sobre a Sua casa, sobre a Sua família, Senhor, Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, Sobre a nossa nação, em nome de Jesus Cristo, Senhor, Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, Repreenda, Pai, todo este mal, Senhor, Tem a misericórdia desta família, Oh, Pai amado, vai sarando, vai repreendendo todo o mal, Vai dando a cura, vai dando a saúde, meu Deus, Tu és santo, Tu és tremendo, Tu és fiel, Oh, Pai, Oh, Pai amado, Pai querido, desta pessoa, Pai, que perdeu o seu familiar, Pai, Não teve nem oportunidade, Senhor, de ver pela última vez, Senhor, Oh, Deus Santo, Pai querido, Oh, Pai, o momento que nós estamos vivendo, Oh, Pai, o milagre, oh, Deus, Essa pessoa, Pai, que se sente, meu Deus, fraca, Mas a Tua palavra diz, Senhor, Que no mundo nós teríamos aflições, Mas que nós teríamos, Pai, bom ânimo, Pai, Porque o Senhor venceu o mundo e nós também vamos vencer, Pai, E alegra o coração desse homem, E alegra o coração dessa mulher, Em nome de Jesus Cristo, Pai, Essa pessoa que tem passado por lutas financeiras, Meu Deus, está passando por um momento de escassez, Porque o mundo se encontra, Pai, em aflição, O mundo se encontra, Pai, amado, Pai querido, Agora com a providência divina, Oh, Deus Santo, onde ninguém tem de mais ninguém, Senhor, Oh, Deus Santo, Pai querido, Senhor, meu Deus, preparou o pão, Senhor, preparou a água, Oh, Deus, misericórdia, Pai, Visita, Pai, amado, oh, Pai querido, E a força daquela comida, Em nome de Jesus, Senhor, Ele caminhou por quarenta dias e quarenta noites, Visita o Senado, Senhor, Meu Deus, assim como o Senhor proveu também, Para o Teu povo ali no deserto, Durante quarenta anos, Pai, O Senado, Pai, visita, Seu, neste momento, a cada um deles, Senhor, Em nome de Jesus Cristo, Pai, Oh, Espírito Santo de Deus, Porque se eles estão ali, Pai, Se estragaram, meu Pai, no deserto, Porque foi o Senhor que permitiu, Pai Santo, Pai querido, Porque nós sabemos, Pai, Que tudo que acontece, Deus, é por Tua permissão, Tudo, Pai, que acontece, Pai, sobre a vida de cada um, É sobre a Tua permissão, Pai, amado, Pai querido, Oh, Deus, Tenha misericórdia, Oh, Deus Santo, Deus, de poder, Deus, de mistério, Oh, Deus, tira, Pai, de família, Senhor, Que está preocupada com o leite, Oh, Pai, amado, Pai querido, Porque a terra está ferida, A terra está doente, Pai, Visita agora com a providência, Mas também precisa, Pai, Que muitos se arrependam, Oh, Deus Santo, Que muitos venham se consertar, Senhor, na Tua presença, Oh, Pai, amado, Pai querido, Ouve o clamor do necessitado, Oh, Deus Santo, Deus, de poder, Porque se o Senhor porra arrepender, Pai, nos mal caminho, Essa pessoa, meu Deus, Que se converter, Senhor, Oh, Deus Santo, O Senhor irá sarar, Pai, a terra, Pai, Se humilhar da Tua oração, Repreender todo o mal, Oh, Deus Santo, Pai querido, Oh, Deus, de poder, Oh, Deus, o Senhor vem entregar a vitória, Oh, Deus, o Senhor vem entregar o milagre, Oh, Pai, Que tem misericórdia, Pai, Tenha de compaixão, Age sobre esta casa, Oh, Deus, de poder, Deus, de mistério, Pai, Oh, Deus, tem misericórdia, Tenha de compaixão, Oh, de um milagre, Senhor, Essa pessoa que necessita de um toque Em nome de Jesus, Pai, Vamos dar força, Pai, A cada dia, A cada manhã, Nos reverte, Pai, Nos reverte das Tuas amaduras, Nos reverte, Senhor, Do Teu poder, Da Tua glória, Sobre a nossa vida, Pai, Porque nós precisamos Para vencer, Pai, O mal, Para vencer as provações, Para vencer as tribulações, Senhor, Nós oramos por cada vida, Que necessita, Pai, De um toque, Oh, Deus, de poder, Deus, de mistério, Oh, Deus, de amado, Pai querido, Em nome de Jesus Cristo, Em nome de Jesus Cristo, Senhor, Visita os irmãos, As irmãs, Visita a família, A casa, O lar, O esposo, A esposa, Os filhos, Toda a família, Toda a parentela, Oh, meu Deus, Essa pessoa, Pai, Que necessita agora, Senhor, Oh, meu Deus, De poder, Abra as portas para esta vida, Oh, meu Deus, E nós intercedemos, Por cada vida, Oh, Pai, Quantas famílias, Pai, Que não tem alimento, Pai, Sobre a sua mesa, Oh, Deus, Não há barriga, Pai querido, Quantas famílias, Senhor, Estão sem o trabalho, Porque eu sei que o Senhor, Neste exato momento, Está fortalecendo esta vida, O Senhor está fortalecendo, Porque é o Senhor, Pai, O Deus que abre a porta, Onde não há porta, Senhor, O Senhor é que abre caminho, Pai, Onde não há caminho, Senhor, Aleluia, Aleluia, Traga paz, Alegria, Meu Deus, Que haja um derramar, Que haja, Meu Deus, Agora uma presença, Gloriosa, Pai, Em nome de Jesus Cristo, Em nome de Jesus Cristo, Oh, Pai, Que o Senhor possa colocar mais amor, Senhor, Nos corações, Tanta maldade, Pai amado, Que está sobre a terra, Senhor, Oh, Pai amado, Pai querido, Que está fedendo, Pai, Suas marinas, Senhor, Tanta maldade, Pai, Do ser humano, Pai, Oh, Deus, Santo, O amor está se esfriando, Pai, O amor está se acabando, Pelo próximo, Pai, Onde ninguém mais, Senhor, Se preocupa com o próximo, Pai, Oh, Deus, Santo, Pai querido, Meu Deus, Provar a nossa fé, Oh, Deus, Porque a Tua palavra diz, Pai, Que nós devemos amar o próximo, Como a nós mesmos, Senhor, Nós devemos amar, Senhor, Nosso próximo, Senhor, Oh, Deus, Santo, Pai querido, Esta vida, Meu Deus, Vai contar o testemunho, Em nome de Jesus Cristo, Que o Senhor, Aleluia, Aleluia, Abençoa, Pai, Cada irmão, A cada irmão que tem nos pedido, Oração, Pai, As irmãs, Pai, Que tem nos pedido, Oração, Oh, Deus, Abençoa, Pai, A vida dela, A vida dela, A família, Traga, Senhor, A cura, Pai, Sobre aquela irmã, Pai, Que está precisando, De uma cura, Entra, Deus, Com a providência, Senhor, Em nome de Jesus, Pai, Entra, Com a providência, Pai, Sobre a saúde, Sobre a vida financeira, Senhor, Em nome de Jesus Cristo, Abençoa, Pai, Em nome de Jesus Cristo, Pai, Abençoa, Em nome de Jesus Cristo, Que tem acompanhado, Aleluia, Aleluia, Senhor, Oh, Meu Deus, Vai abençoando, Espírito Santo e Deus, Abençoa, Pai, Deus da vitória, Pai, Garanta-se, O milagre, Nesta oração, Em nome de Jesus, Pai, O toque das tuas mãos, Deus, Em nome de Jesus, Deus, Visita, Pai, Os irmãos que distanciaram De teus caminhos, Aqueles que se afastaram, Senhor, Da tua casa, Pai, Visita, Pai, Em nome de Jesus, Dá força, Senhor, Para retornar para tua casa, Senhor, Aleluia, Deus, Oh, Deus, Quantos, Pai, Que tem esfriado, Pai, Na tua presença, Que se esfriaram na fé, Quantos, Pai, Que distanciaram, Deus, Que pregavam, Deus, Que louvavam, Senhor, Já não prega, Já não louva mais, Pai, Tenha misericórdia, Pai, Tente compaixão, Em nome de Jesus Cristo, Para que esta vida, Meu Deus, Possa voltar para os teus caminhos, Em nome de Jesus, Pai Santo, Que o Senhor possa estar abençoando, Pai, Cumpra-se a nossa casa, Abençoa a nossa vitória, Abençoa a nossa família, E abençoa os nossos filhos, Meu Deus, Eu sei que ora, Pai, Esse irmão vai ouvir, Esse áudio, Eu não sei que ora, Essa irmã vai ouvir, Esse vídeo de oração, Mas eu te peço, Pai, Que independente da hora, Seja noite, Seja dia, Tarde, Livra, Pai, Em nome de Jesus Cristo, De todo mal, Toda certa, Pai do inimigo, Pai, Que venha ser destruído, Lançada por terra, Em nome de Jesus Cristo, Pai, Receba a nossa oração, E o milagre, Recebe, Pai, Mais uma vez, Em nome de Jesus, Recebe também, Pai, A oração, Daqueles que oram conosco, Nesse exato momento, Ouve agora, Pai, E conforme a Tua vontade, O Senhor venha entregar, Em nome de Jesus Cristo, Pai, Nós cremos, Amém, Aleluia, Jesus, Amém, Meus irmãos, Glória a Deus, Louvado seja o nome do Senhor, Tenha plena certeza, Que Deus, Ele fará, Algo por ti, Aleluia, Mediante, A sua, Perseverança, Na oração, Mediante a sua fé, Mateus, Capítulo 21, Verso 2, Deus diz que, Tudo o que nós pedimos, Crendo, Em oração, Nós vamos receber, Aleluia, E se nesta noite, Se nesta hora, Neste momento, Você pediu com fé, Você creu na sua oração, Você creu que Deus ouviu, Que Deus vai fazer algo por ti, Aleluia, E estiver conforme a vontade de Deus, A vitória é sua, Meu irmão, A vitória é sua, Minha irmã, A vitória é nossa, A vitória é do povo de Deus, Amém, Meus irmãos, É isso aí, A vitória é nossa, Em nome de Jesus Cristo, Deus possa abençoar você, Que ficou até este momento, De oração conosco, Deus possa abençoar a sua casa, A sua vida, O seu ministério, Em nome de Jesus, Que o Senhor possa te dar forças, Para prosseguir, Ou até mesmo para voltar, Para a casa do Senhor, Que Deus possa abençoar, A sua vida, Em nome de Jesus Cristo, E domingo nós estaremos, Aqui novamente, Se Deus nos permitir, Em nome de Jesus, Amém, Fiquem todos na paz, Do Senhor Jesus, Aleluia, Meus irmãos, É isso aí, E como a minha esposa falou, Domingo nós estamos aqui, E domingo é o segundo dia, Né, Da campanha, Lá em Efésios, Capítulo 6, Versículo 10, Revestindo-vos, Revestindo-vos com a armadura de Deus, É o segundo dia, E você não pode perder, Essa campanha, Que é muito forte, Aonde Deus vai estar, Revestindo, A nossa vida, Contra os ataques, De Satanás, Deus vai nos revestir, Aleluia, Contra, As setas de enfermidade, Contra as setas, De inveja, De macumba, Tudo aquilo que for mal, Que possa nos atingir, Aleluia, Através dessa campanha, Deus vai nos revestir, Aleluia, E ainda que algo venha, Aleluia, Atingir nós, Mas vai cair por terra, Aleluia, Porque Deus, Aleluia, Louvado seja o nome do Senhor, Ele é fiel, Aleluia, Glória a Deus, Para nos dar o milagre, Mas faça, Aleluia, Essa campanha, Que vai ser, Vitória para nós, Aleluia, E domingo vai ser o segundo dia, Você não pode perder, Aleluia, Louvado seja o nome do Senhor, E meus irmãos, Eu peço aqui para vocês, Que não é inscrito no canal, Se inscreva, Aleluia, Aí no canal, Ative o sininho de notificação, Aleluia, Compartilha, Esse vídeo, Com alguém, Aleluia, Louvado seja o nome do Senhor, Deixe o seu comentário, Pedido de oração, E nós vamos estar apresentando, Ao Senhor, E Deus, Ele vai, Abençoar, A sua vida, Desde já que fica, O meu agradecimento, A todos, Irmãos, Irmãs, Inscritos, Não inscritos, Se inscrevam, Você que não é inscrito, E Deus, Vai estar te abençoando, Através, Das orações, Deste canal, Aleluia, Então meus irmãos, Fica na paz do Senhor, E até domingo, Neste mesmo horário, Às 22 horas, No ministério, Orai, Sem cessar, A paz do Senhor, Meus irmãos, Amém. Amém.